De volta, amigos da TV Impacto. Hoje o nosso assunto, foco e meta objetivo. E hoje nós trouxemos no estúdio o estudante Ariel Barbosa Correia, de 17 anos. Ele que é estudante da Escola Álvaro Adolfo, aqui de Santarém. O tema é a seleção do Ariel, representando o Estado do Pará, principalmente aqui a nossa pérola do Tapajós, Santarém, no programa Jovem Senador 2023. Ariel, seja bem-vindo. Obrigado. Fala pra gente um pouquinho dessa sua participação aí. Como foi que ocorreu? Você recebeu o convite? A gente foi... O professor chegou na sala perguntando quem queria participar de um concurso de redação que teria nas escolas. E aí fomos, eu e minha colega, fizemos a redação e entregamos pra ele. Só que eu não sabia que eu ia passar, né? Eu fiz mesmo porque eu tava... Eu como tenho estudado na casa da redação, com professores nos ensinando, né? Aí então decidi fazer a redação. E graças a Deus deu muito certo, né? Tanto que eu passei... Eu agradeço a todos os meus professores. Professor Iverton, que me comprou também, agradecei. Professor Romi também. E a casa da redação que me ensinou muito, né? A como fazer... Articular uma redação. E é isso. Tá. Você concorreu com vários alunos ali, não foi? Do estado do Pará? Sim, sim. São 27 estudantes, né? Que participam deste evento, deste programa chamado Jovem Senador, que acontece anualmente. Ariel, como você recebeu essa notícia? Ah, foi... Foi uma... Uma festa, dizer assim. Porque eu não sabia, né? Que eu tinha ganhado, não tinham me falado ainda. Então, olha lá, festa junina. Eu não ia porque ia ter um evento em casa, né? Uma outra festa junina que ia ser só os parentes, os mais próximos. E tava todo mundo lá esperando. E aí a minha mãe disse que era pra eu ir pra escola. Fala, conversou com meu tio Natalino. Aí ele chegou em mim, conversou, falou que eu ia ter que ir lá. E... Eu fui, né? A gente entrou, ficamos lá. E aí ela chamou o representante de turma pra fazer... Pra dar um brinde, né? Só que eu não sabia. Eu fui lá somente por ser o representante da minha turma. E aí ela fez o discurso. Quando chegou na hora, eu fui o sorteado. Grande coincidência, né? Aí eu fiquei, assim, porque eu nunca tinha ganhado nada na escola, não. Aí eu fiquei meio... Aí ela mandou abrir o presente. Quando eu vi, era uma caixa do Senado. Aí eu abri e li que tinha escrito lá, né? Que eu tinha ganhado no concurso de jovem senador. Eu era representante do Pará. E que iria fazer uma viagem de 21 a 25 de agosto desse ano. E eu fiquei... Fiquei surpreendido, né? Porque eu não sabia. Meio que eu fiquei lá. Assim, eu ainda não tô acreditando que eu ganhei. Não, mas com a mídia é isso que você agora, né? Tô querendo, assim, uma... Eu tô tentando levar minha vida normal, mas quando eu chego em algum canto, as pessoas falam, pô, eu te vi na televisão, tá famosa, não sei o que. Não, não, que isso. Eu não acredito nisso, não. Mérito de teus esforços, né? Com certeza. Tem por trás aí o empenho, apoio e principalmente, assim, toda a dedicação dos teus pais, eu acredito, a família, né? Pra que você possa estar almejando o que tanto você deseja, né? Porque tudo hoje na vida é um foco. E, Ariel, qual foi o tema da redação? Saúde nas escolas... Não, saúde mental nas escolas. Enfatiza pra gente aí um pouquinho sobre esse tema, que foi agora de 2023, que fez você chegar aonde você tá hoje, num programa Jovem Senador. Foi um tema muito bom, veio o tema, né? E com o apoio da escola e dos meus professores, né? Tanto de língua portuguesa 2 e língua portuguesa 1, que eu consegui fazer. Porque é um tema que a gente vive na escola, né? Tanto com a saúde psicológica dos colegas e dos professores, né? E aí, com tudo isso, eu consegui fazer, com o apoio dos meus professores. E eu achei muito bom o tema, né? Consegui fazer bem... Graças a Deus. O que você espera, por meio desta premiação, que eu posso dizer, né? Que você vai estar passando uma semana em Brasília, ali, acompanhando o trabalho dos parlamentares? Ah, assim... Eu tenho uma amiga que... Ela ganhou ano passado e ela veio me falar como é que era. E ela disse que vamos lá viver como um senador, um senador mesmo, né? Trabalhar e fazer coisas. E eu quero aprender muito com isso. Eu quero aumentar o meu foco em outras coisas, outras áreas da minha vida. Quero voltar de lá uma pessoa diferente. Com um aprendizado maior do que eu já tenho, né? Com um foco mais alto possível. Um olhar diário. Sim. Para ir maior, né? Qual é o teu maior sonho, Gabriel? O maior sonho? Dentro da tua vida de estudante? De estudante. Ah, eu quero terminar meus estudos, né? Agora. E já começar a minha faculdade ano que vem, né? Estou focado 100% no Enem. Fazer, passar, entrar no ramo da engenharia. Fazer engenharia civil. Mas eu não quero parar só na engenharia civil, né? Eu quero fazer outras áreas também, porque eu não gosto muito disso. Eu gosto de se desafiar, sabe? E é isso. Qual é a tua experiência agora? Engenharia civil ou política? Eu não sei. Mas eu vou focar na engenharia civil, né? Quero fazer engenharia civil. Terminando a engenharia civil, já quero começar outro ramo, sabe? Da arquitetura. E quero fazer gastronomia também. Gosto da engenharia civil. Mas política não é o meu lado muito puno. Não quero fazer política. Mas quem sabe, né? Após eu visitar lá em Brasília. Pois é, né? Um olhar já diferente. Sim. Vamos falar sobre como aconteceu os teus preparativos aí para entrar neste evento aí, desse programa do Jovem Senador, por meio da escrita. Você já gostava, tem o interesse agora de Ah, eu quero crescer, eu vou conseguir, vou me dedicar agora ou não já, inicialmente? Escrita? Minha escrita, eu gosto de escrever, né? Sempre gostei de tentar fazer alguma coisa diferente. Mas o meu, eu gosto mais da matemática. Português não é bom lá. Olha, eu fiquei assim agora. Eu gosto mais da matemática, fala-me. Eu gosto mais da área das exatas. Mas o português, para mim, é uma coisa bem legal. Gosto muito. É essencial. É, verdade. Assim, eu gosto de ler. Eu não gosto muito, não, falar a verdade. Mas, assim, eu gosto de copiar. Gosto de... A escrita, né? A escrita, assim. Falo que minha letra é bonita. Então, eu fico meio em dúvida, né? Mas, assim, eu gosto de me mudar. Gosto de... É, fazer, né? Assim. Porque eu gosto mais de copiar do que de digitar, né? Porque tem esse tempo agora, o professor vem falando para a gente, que os jovens hoje estão mais ocupados em mexer no celular, ficar digitando, que esquece da letra, né? Tanto que eu não gosto de muito mexer no celular, tanto que eu não respondo muito mensagem. É, é até um detalhe importante, né? Porque hoje, o mundo digital, ele está mais frequente, questão de uso. E aí, as pessoas acabam esquecendo, elas modificam o português, reduzem a fala. E aí, na hora que vem para a escrita, que no caso, a redação, ela ainda é hoje, para muitos estudantes, um bicho de sete cabeças. Porém, o Ariel Prova aqui, apesar de gostar da matemática, que não é assim, né, Ariel? É, eu gosto de copiar, gosto de fazer. Tanto que o professor Romi, da Casa da Redação, convidou, fez um convite para a gente, né, para ir lá. E eu estou frequentando as aulas, estou aprendendo mais com meus colegas, né, assim, estou gostando mais do português, né, tanto que quando eu terminar essa minha formação na faculdade, eu quero fazer um curso de letras, né, eu quero me empenhar nisso. Antes de finalizarmos, Ariel, deixe uma mensagem aí para os estudantes que estão te acompanhando. Você, eu posso dizer que você hoje está superando os seus desafios, com muitos detalhes aí que você acabou de frisar, e o quanto é importante, né, os estudos, os focos hoje em dia. É, eu queria falar para os meus jovens colegas, assim, que continue estudando, foca, que vai dar tudo certo, mas não para, não desiste. Ariel, eu agradeço, nós aqui da equipe da TV Impacto, por sua participação, esteve até o estúdio, para falar um pouquinho aí sobre o programa Jovem Senador, você agora representante não só do estado do Pará, mas de Santarém, que conta muito, com certeza. Eu te desejo sucesso, tá, que você possa estar trazendo boas experiências lá do Senado, e possa estar acrescentando também, a partir de agora, né, num futuro próximo a você, como, eu acredito que, acadêmico e um excelente profissional e representante que vai ficar marcado aí, com certeza, daqui de cidade de Santarém. Obrigada. Obrigada. Então é isso, continue conectado aqui na TV Impacto.